O time do Maringá pra esse jogo dessa noite, com você Eduardo. É isso aí, TT. Maringá Futebol Clube desde ontem na cidade de Cascavel e já na expectativa por esse confronto, né? Uma rivalidade que vem se criando nos últimos anos, Maringá e Cascavel. Não atoa aqui na cidade de Canção, o torcedor diz que o Cascavel é freguês do Maringá Futebol Clube porque o Maringá tem um retrospecto melhor que o Cascavel, não só em mata-mata, mas também nas disputas do Campeonato Paranaense na primeira fase. Tanto que na primeira fase desse ano o confronto terminou empatado em 1x1. O Cascavel saiu na frente, o Maringá foi buscar empate apenas na reta final no segundo tempo. E duas equipes que vêm aí, portanto, pras quartas de final e de forma distinta, né? A equipe do Cascavel, depois dessa eliminação pro Petrolina, o time tá pressionado, o Matheus Costa que chegou na metade do Campeonato Paranaense, agora vai tentar levar o time pra semifinal pra garantir a vaga novamente pra próxima fase da Copa do Campeonato Paranaense e pra garantir vaga aí sim pra Copa do Brasil, enquanto o Maringá busca novamente pelo terceiro ano consecutivo chegar à Copa do Brasil, já que disputou na temporada passada, está na deste ano também e buscando pro ano que vem e pra isso precisa chegar a semifinal do Campeonato Paranaense e também pra garantir uma vaga de maneira direta pra Série D do Campeonato Brasileiro. Claro, se a Norte tomou quatro no Coritiba, então a vaga pra Série D de 2025 já tá praticamente encaminhada pra equipe do Maringá Futebol Clube. Pro jogo de hoje, dois desfalques pro Jorge Castilho. Um deles é Pedrinho, suspenso, recebeu três cartões amarelos, tá fora, não vai pro jogo, não vai ser relacionado. Já o Serginho, a tendência é que ele não vá pra partida. É claro, viajou com o time, mas acredito que não vão forçar a barra pro Serginho entrar em campo, ainda mais um jogo que é partida de ida das quartas de final. Sendo que você tem uma volta, você tem uma partida de segunda fase de Copa do Brasil no dia 14 de março, às 9h30 contra o Amazonas, então você forçar o retorno do Serginho nesse momento pode ser aí um tiro no pé da equipe do Maringá Futebol Clube. Então a tendência é que o Serginho não vá pra partida. Dessa forma, o Maringá deve ter o Demison no gol e jogar com a linha defensiva que atuou nos últimos jogos com três zagueiros, Tito, Ronald e Vilar. No meio campo, a presença do Marcos Início aberto na direita e do Kaique na esquerda, como se fossem alas os dois laterais. A presença de Morelli, Zé Vitor e Rodrigo fazendo o tripé de meio campo. No ataque, Negueba e a expectativa. Se Serginho não joga, quem entra em seu lugar? Quem sabe Bruno Lopes, como o atacante mais centralizado? Robertinho, que foi o seu substituto imediato no jogo contra a equipe do América Mineiro. Quem sabe até o próprio Mirandinha. Tem o Júlio também, que faz esse papel muito bem de segundo atacante. Então fica na expectativa de quem vai ser o segundo atacante do time, ao lado do Negueba. Palpite do Eduardo Machado? Acredito que Jorge Castilho coloque Robertinho, já que vem atuando muito bem. Foi bem contra o América e sabe fazer essa função, que é a função do Serginho, que ele vem atuando nos últimos jogos. Vamos Cascavel e Maringá. Oito da noite, Jovem Pan News transmite para todo o estado aqui. 99.3 de Maringá e também para as nossas demais emissoras em todo o estado do Paraná. Tá falando, TT? Informações do Maringá Futebol Clube aqui no nosso Bate Pronto Paraná. É, e a partir das sete da noite, todas as emoções, todo mundo ligado nesta partida. Vamos usar uns palpites, gente.